Lino Music, o blogger pra todos, Raides! Blogueirinha com cara do fado, eu tenho um desejo, namora comigo Patrici é a parceira de marcas, dá-me só teu beijo, eu sou bom menino Tantos gajos queiram teu corpinho, mas eu quero ser o teu marido Assustados vão falar contigo Eu só espero que esses likes, não subam a cabeça Luches e nites, não subam a cabeça Tantas viagens, fotos paisagens O Sérgio é indiferente, sempre diferente Do jeito que eu me acolhava Ela vai chadiada bem safada Mexa o bumbum dela, mexa o bumbum dela Ela vai chadiada bem safada Mexa o bumbum dela, mexa o bumbum dela Tantos gajos queiram teu corpinho Mas eu quero ser o teu marido Assustados vão falar contigo Pra depois montar nos seus amigos Ela vai chadiada bem safada Mexa o bumbum dela, mexa o bumbum dela Ela vai chadiada bem safada Mexa o bumbum dela, mexa o bumbum, bumbum Tantos gajos queiram teu corpinho Mas eu quero ser o teu marido Assustados vão falar contigo Pra depois montar nos seus amigos Mas eu te adivin' safada 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 Muitos likes, ei Não subam cabeça Muitos e nights, ei Não subam cabeça Tantas viagens Fotos paisagens Você é gente diferente Sempre diferente Do jeito que eu me coia Ela vai chateada bem safada Mexe o bumbum dela, mexe o bumbum dela Ela vai chateada bem safada Mexe o bumbum dela, mexe o bumbum dela Tantos gajos querem o teu corpinho Mas eu quero ser o teu marido Assustados vão falar contigo Pra depois montar nos seus amigos Ela vai chateada bem safada Mexe o bumbum dela, mexe o bumbum dela Ela vai chateada bem safada Mexe o bumbum dela, mexe o bumbum Tantos gajos querem o teu corpinho Mas eu quero ser o teu marido Assustados vão falar contigo Pra depois montar nos seus amigos Mexe a chateada bem safada Mexe a chateada bem safada Mexe a chateada bem safada Ela vai chateada bem safada E ela vai chateada bem safada Mas eu quero ser o teu marido Mas eu quero ser o seu marido E ela vai chateada bem safada Pra depois montar nos seus amigos Mexe a chateada bem safada Mexe a chateada bem safada Nela Deixa eu te ver mas eu quero ser o bumbum dela Por vezes elas agem como se não soubesse amar Bringam com os sentimentos e depois vão jogar no mar Ela se vitamiza, me traumatiza Me traumatiza Tua barba e como ves não perdi nada